Uma das coisas que eu costumo, eu também dou formação em paralelo. Eu costumo sempre dizer, eu não sou formador profissional, eu trabalho e gosto de dar formação, então tento conjugar as coisas. Uma das coisas que eu faço sempre que inicio um módulo é mostrar o quão atrasados nós estamos. Portugal. O mercado no geral, temos sempre a camada de info-analfabetos, que é o nome correto para dizer isto, e é normal isto acontecer. Na minha opinião, Portugal está um bocadinho muito atrasado. Isto porquê? Porque mesmo nas empresas grandes há tanta prática que se faz lá fora, que cá o pessoal nem sequer ou não sabe o que é, ou não faz ideia de como é que funciona, não equacionam utilizar, e não será um problema de investimento. Eu, ainda esta semana, comecei uma turma na FLAG, na academia, e faço sempre uma introduçãozinha histórica. E isto é uma coisa que me tem batido ultimamente, que é, eu em 2008 estava em Madrid, num evento onde a Adobe faz o lançamento, por ter comprado uma empresa que se chamava Omnitour, que hoje em dia veio a dar origem à Adobe Marketing Cloud. Predictive Analytics, Adobe Campaign, ou seja, gestão de campanhas, criação de perfis, profiling, automação de marketing. Em 2008, a La Redoute foi case study nesse evento de lançamento. Já passaram 11 anos. Eu não conheço ninguém em Portugal que faça isto. Empresas nativas portuguesas com tanto potencial, não sei se é deixa andar, se é mesmo ignorância pura, num bom sentido, ou seja, as pessoas não sabem. E acho que há tanta coisa que se podia fazer. E se formos a pensar lá fora, o case da Target, o case da Target onde um fulano desata e vai à loja e desata a espancar o funcionário da loja, coitado, não tinha culpa nenhuma, não é? Porque a filha tinha recebido um voucher de fraldas para comprar na Target online, não é? E para isso já tem mais de 10 anos, não é? E onde é que estamos nós, cá em Portugal, com questões como automação e predictive? Não estamos. Por isso, se eu acho que há iliteracia digital, há e muita. Epá, eu já levo muitos anos a tentar evangelizar isto, mas já estou numa tipo, epá, já não me apetece.